Comigo aqui, a Chara Alencar está chegando, tem as informações pra gente de como foram esses dias e o que temos pela frente, Chara. Bom dia pra você. Bom dia pra você, Caleb, pra todos que estão ligadinhos no Balanço Geral. É isso mesmo, foi divulgado um balanço sobre o evento e agradou a organização. Por exemplo, mais de 45 mil pessoas passaram, participaram ali do carnaval no mercado público aqui em Itajaí. E eu disse que esse balanço revelou, sim, números importantes. Por exemplo, em cinco dias de festas com mais de 49 horas de música, em comparação a 2020, ali na pandemia, houve um crescimento no número de participantes. Foram 5 mil a mais em 2023. Estiveram envolvidos nessa festa, que durou cinco dias, 105 músicos, além de 56 prestadores de serviço que trabalharam por ali, foram contratados. Revelando, então, que até ajudou na economia, na empregabilidade. Os comerciantes do mercado público venderam aproximadamente 12 mil refeições e, quanto? 40 mil litros de chope e muita coisa. Foi um evento pra todas as idades. Nós aqui estivemos lá, mostramos os bailes, né? Toda a programação, toda a programação aconteceu ali do lado de fora, num estande, né? Num bem grande, um gigante que colocaram ali, com toda a estrutura, segurança, banheiros, pra toda a família aproveitar durante esse tempo. O carnaval do mercado público foi, então, realizado pelo município, com uma participação, é claro, com a organização da Fundação Cultural. E agradou aos participantes e também a organização. Volto contigo no estúdio, Caleb. Muito obrigado, Charalencar. Informações, então, positivas da festa que aconteceu aqui em Itajaí.